Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento voou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Não, não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo A gente Vai se encontrar O que vem do coração Que vem do coração Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar